Olá, aqui é Deus. Mas como existem mais de 100 mil deuses adorados nesta rocha que chamamos de terra, então boa sorte em adivinhar qual. Ah, tanto faz. Eu poderia estar fazendo algo incrível agora, mas em vez disso vou explicar como jogar Q, que significa Cards, The Universe and Everything. Então, Q é um jogo de conexão e batalha de cartas ilustradas com todos os tipos de matéria de todo o universo. E se você acha que isso é conto da carochinha, ah, carrocinha? Ah, deixa pra lá. Vou dar um exemplo. Você pode construir um baralho forte de lagarto de gola, melhorando cartas pequenas como o Poder do Zero, o Grande Arqueiro I e a Preguiça da Amazônia. Talvez usando um Marte Luther King e um Europasaurus pra completar. Ou você pode preferir um baralho de rampa de potência com cartas como o Kyoto, o Futebol Gridiron, o Rifle, o Winchester e o Bambolê. Sim, temos tudo aqui. Diferente dos jogos de cartas tradicionais, você constrói seu próprio baralho de 18 cartas no Q. Na verdade, você pode criar vários pra testar estratégias diferentes. Sim, estratégias no plural. O Q pode parecer que foi criado por um chimpanzé enlouquecido, mas tem uma profundidade quase infinita. A chave para o Q é, o baralho que você constrói é tão importante quanto a forma como você joga. Você pode encontrar cartas para esses baralhos por meio de trocas, empacotes e recompensas especiais, ou por meio de recursos sofisticados como fusão e criação. Ah, e todas as cartas têm fatos incríveis e muitas vezes bobos, escritos com muito carinho na parte de trás. E já te aviso, todos estão fazendo o próprio baralho de 18 cartas, então você precisa escolher as melhores cartas para vencê-los. Falaremos sobre construção de baralhos em outro vídeo. Cada carta do Q tem um custo de energia e um valor de potência. E você pode jogar até 3 cartas por turno, desde que tenha energia suficiente para gastar. No final de um turno, a sua potência total é comparada à do seu adversário. Quem tiver a maior potência, ganha o turno. Se você tiver a maior potência em 3 turnos, você ganha a rodada. Ganhe 3 rodadas e você sentirá a mesma euforia que Ares sentiu ao descobrir que Afrodite não deu seus votos de casamento. E é claro que não é só isso. Há centenas de habilidades especiais, sinergias, combinações de cartas, efeitos ocultos e assim por diante. Mas não vamos complicar. Por enquanto, no começo é importante gerenciar a energia e pensar no futuro. O que quero dizer com isso? Ah, bem, se você tem uma carta muito boa, mas ainda não tem energia suficiente para jogá-la, talvez seja interessante economizar um pouco de sua energia neste turno. Na verdade, pode ser interessante não jogar bem uma carta, principalmente se for perder a rodada de qualquer forma. Economize sua energia para a próxima rodada. Fique de olho também nos bônus da Arena. Se você tiver duas cartas vida em terra na sua mão e a próxima rodada for de vida em terra, consulte o contador de rodadas na parte inferior da tela. Então pode ser interessante guardar essas cartas para ganhar um bom bônus de potência. Parece fácil, não é? Bem, essa é a ideia. Fácil de jogar, profundidade infinita. Pode conter nozes. Boa sorte e seja uma boa pessoa e deixe o seu like e assine para receber atualizações e dicas regulares.